Música Sukla Ryuga, considerado um gênio Devido as notáveis habilidades que eu tenho Mesmo sendo prodígio, fui posso como um guardião Carrego na minha testa o selo da maldição Só existe um destino pra cada um de nós Membro da casa secundária, aprendi que não tinha fós As nossas escolhas não tem influência no futuro E o fraco será fraco mesmo com trabalho puro É nisso que acreditei depois da morte do meu pai Não pense que pode mudar, acredite, não vai O mesmo quando criança eu serei na vida adulta O meu pai foi morto e nem mesmo teve culpa Não temos a escolha nas mãos Como ele não teve a escolha de nascer depois do irmão Fiquei por muito tempo preso nesse pensamento Que destino é definido na hora do nascimento Ficou olhos mais um pouco de pé Liberdade eu não pude ter Mas então eu aprendi Meu destino é o que faço Meu nome é NG Meu nome é NG Com olhos mais um pouco de pé Liberdade eu não pude ter Liberdade eu não pude ter Mas então eu aprendi Meu destino é o que faço Meu nome é NG Eu nunca pensei na liberdade Mas a luta contra a Naruto é o que me fez ver a verdade Aprendi que o futuro é a gente que escreve Virei o mais forte na arte do punho leve Não acreditava em um caminho diferente Um pássaro na gaiola era coisa da minha mente Me tornei melhor e só busco fazer o bem Nunca mais duvidarei da capacidade de alguém Aprendi que o segredo está na força de vontade Que você pode tudo se acredita de verdade Aprendi de fato o que significa um fracassado Aquele que permanece sempre preso no passado Agora reconheço a importância dos amigos Sou capaz de dar minha vida pra que continuem vivos Essa foi a escolha do meu pai, eu não sabia Ele se libertava no momento em que morria Com olhos mais um pouco de pé Liberdade eu não pude ter Mas então eu aprendi Meu destino é o que faço Meu nome é NG Meu nome é NG Com olhos mais um pouco de pé Liberdade eu não pude ter Liberdade eu não pude ter Mas então eu aprendi Meu destino é o que faço Meu nome é NG Sempre mantido a disciplina para a honra do meu clã Vendo além do alcance através do Biafugã Mas era cego quando só no meu talento acreditava Pois talento sem alma não representa nada Minhas atitudes em batalha destacadas Que as minhas ações no futuro sejam lembradas O valor do sacrifício na alma compreendi Da mesma forma que meu pai no dia em dia Eu morri O valor do sacrifício na alma compreendi Da mesma forma que meu pai no dia em que eu morri Com olhos mais um pouco de pé Liberdade eu não pude ter Mas então eu aprendi Meu destino é o que faço Meu nome é NG Com olhos mais um pouco de pé Liberdade eu não pude ter Liberdade eu não pude ter Mas então eu aprendi Meu destino é o que faço Meu nome é NG Agora eu o claro que a gente tem A-C-E-LA O doming é Seia de be YouTubers